Salve, salve galera! Vou vim aqui em uma das partes do açude carnaval, açude esse que abastece Crateus e abastece região, né? Então, vou vim aqui no açude carnaval, vou rápido, desde já. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui no canal, curtindo, deixando o like, deixando os comentários. Galera, o carnaval não está 100% não, viu? Pra quem conhece, inclusive eu tô ali embaixo filmando. Pra quem conhece o carnaval, ele tem uma capacidade de água muito boa, não como araras, como açude araras, mas é bastante boa a capacidade de água aqui do açude carnaval. Esse mesmo açude, quando ele sangra, né? Ele desce sentido a barragem de Crateus e a barragem de Crateus deságua no Ripoti, que desce sentido o lago de fronteiras, galera. Então, explicando pra vocês, tem muita gente que pergunta, né? Rolzinho aqui no açude. Não está na capacidade boa de água dele, como eu já falei. Então, só pra mostrar pra vocês, quem já veio aqui, deixa aí nos comentários, quem já deu uma passada por aqui, deixa aí também nos comentários. Muito obrigado desde já, espero que o ano de vocês tenham começado bem, galera. Graças a Deus o meu tá começando em paz e com saúde. O resto a gente vai atrás, galera. O importante é ter a paz e a saúde. O resto a gente vai atrás. Aproveitei pra vim tomar um banho aqui e aproveitei. Quis mostrar pra vocês o voozinho de drone aqui. Vocês viram no canal, eu postei até um videozinho curto aí, a gente fazendo uma peixada aqui na beira do açude. Deixa eu dar uma virada aqui, galera. Só pra vocês terem uma noção. O vilarejozinho ali embaixo. Galera, nós estamos na época da piracema, que é a época que o pessoal não pode pescar, né? Então, tá tendo... Não pode aquela pesca de rede, muito peixe, né? A gente tá comendo aqui um pouquinho de peixe, mas... Só na tranquilidade, galera. Não tá... Não tá legalizada a pesca com rede, não, aqui. Tá na época da desova dos peixes aqui no... No Carnalbao, então... É só... Pescar um pouquinho pra comer e já era, galera. Galera, um videozinho curto só pra mostrar pra vocês. Mas, uma vez, muito obrigado a todos vocês que estão aqui no canal. Curtindo, deixando o like, deixando os comentários. Logo, logo eu trago mais vídeos, se Deus quiser. E é isso aí, galera. Mostrar mais um pouco e encerrar o vídeo. Passar aqui perto da água. Pessoal tomando banho. Muito bom, galera. Um banhozinho de açude no calor desse aqui. Salva. Passar aqui perto. Ribeirinho ali atravessando. Atravessando de barco. E o pessoal usa muito barquinho pra atravessar, galera. Aqui a maioria dos pescadores são legalizados, galera. Então, eles tem... Eles recebem, na época da piracema, eles recebem um valor pra... Pra ficar em casa, enquanto os peixes desolvam. E é isso aí. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, falou, fui. E até a próxima, galera. Valeu. E aí E aí E aí E aí